Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Jonathan Calazans. Se você veio até esse vídeo pelo título do vídeo ou se você busca aprendizado, você veio para o vídeo certo. Bom, nesse vídeo eu vou trazer para vocês opções de cursos gratuitos e online. Sabe aquele momento que você está sem grana, mas você quer ter um curso, você quer ter um direcionamento, você quer ter um curso à parte, aí no teu currículo, tá, para agregar valor para a sua vida? Então, nesse vídeo eu vou trazer dicas de cursos online com certificação digital. Total, totalmente gratuito. Se você quer aprender, gente, você está no vídeo certo. Então, vem comigo. Bom, antes de começar o vídeo, eu vou deixar bem claro que aqui na descrição, tá, para ficar mais fácil o acesso para você, eu vou deixar todos os cursos listados com sites, tá, das plataformas, tá, os links aí para vocês acessarem e ficar bem mais tranquilo para vocês acessarem. Bom, vamos lá. O primeiro curso que eu trouxe para vocês e um dos que eu mais gosto, tá, gente, um dos que eu mais gosto realmente é o curso da Fundação Bradesco. Eu já utilizo essa plataforma há bastante tempo e o que eu gosto dos cursos da Fundação Bradesco é que eles são ilimitados, ou seja, a quantidade de cursos que você pode fazer é ilimitada. Não tem uma quantidade X para você utilizar. Vou deixar aqui em cima, tá, a plataforma para você utilizar. Você vai fazer lá o seu cadastro no site. E como que funciona? Você vai estudar, ao término do seu curso, você faz uma prova, você tirando acima de 70% ou 7, você recebe o seu certificado, ok? E esse certificado, ele é válido tanto para ensino médio como ensino superior, tá? E ele vai trazer uma gama infinita de cursos dentro da área de administração, dentro da área de TI, dentro da área de crescimento e desenvolvimento profissional e pessoal. Muito bom, muito bacana, super recomendo. Eu, Jonathan Calazan, super recomendo, até porque eu super utilizo. Tenho muitos cursos dessa plataforma e super recomendo. Sem falar que a plataforma é super simples, didática, fácil, dinâmica de utilizar e você também vai gostar bastante. Bom, a segunda plataforma que eu vou trazer para vocês é a plataforma do iPad, tá? Vou deixar aqui em cima a plataforma do iPad para vocês. Muito bom, tem muito curso, tá? Dentro da área de saúde, dentro da área de estética, dentro da área de barbeiro, dentro da área de cabeleireiro, dentro da área de fisioterapia, que é a minha área. Gente, infinito. A única coisa que no iPad, se o meu tema desse vídeo é de cursos gratuitos e você não vai curtir, é porque a plataforma do iPad, você só pode fazer, se for cursos grátis, um curso por mês, tá? Por mês, você vai poder fazer um curso. Se você quiser fazer a parte, você vai ter que pagar para poder utilizar a plataforma. Mas os cursos do iPad são maravilhosos. Maravilhosos. A didática é muito boa. As aulas muito boas e ela segue aquela mesma paramentragem do curso anterior que eu falei para vocês, tá? Você, ao término do curso, você vai fazer uma prova, você tira na cima de 70%, você vai receber o seu certificado, tá? E vai imprimir seu certificado aí com validação. Bom, terceira dica do terceiro plataforma que eu também utilizo. Já fiz, eu acho que, quatro cursos. Não fiz muito dessa plataforma, mas é uma plataforma muito boa. É a plataforma do SESI Senai. Gente, a plataforma do SESI Senai também tem uma gama infinita aí de cursos que você vai poder utilizar. O SESI Senai Online, que você vai fazer cursos gratuitos com um certificado também, tá? Você vai escolher lá, você vai fazer o seu cadastro, escolher a tua região mais próxima da tua casa para ser impresso teu certificado. E você vai receber o teu certificado do teu curso, que também segue o mesmo critério da maioria. Tirando 70%, você vai ter acesso. Eu vou deixar aqui em cima listado a plataforma do SESI Senai, tá? Já fiz curso na área de segurança do trabalho, que é muito bacana. Já fiz curso na área de tecnologia da informação, que é muito bacana. Super recomendo também. Bom, a quarta plataforma que eu trouxe para você que gosta aí de mídia digital, quer ficar inteirado, sobretudo, de tecnologia da informação, para você que grava vídeo para o YouTube, para você que trabalha aí com mídia digital, é o curso da Universidade Rocket Content, tá? Muito bacana, muito ampla. Lá vai ter uma gama de cursos gratuitos e também vai ter os cursos mais avançados, tá? Para você utilizar aí com a plataforma paga. Você vai pagar e vai ter acesso a cursos mais avançados. E são cursos muito bacanas. Você vai saindo de lá sabendo de só tudo, tá? Super recomendo a plataforma, muito boa. Estou fazendo um curso, ele é um pouco mais extenso, mas vale muito a pena. A carga horária dele também é mais elevada, então é melhor, porque o nosso currículo vai crescer. Então, ó, pode acessar aqui a plataforma do Rocket Content, tá? Da Universidade Rocket Content, que é muito bacana. A didática deles é muito boa. Vocês vão gostar muito. Bom, gente, para fechar com a chave de ouro, eu trouxe aqui uma plataforma que eu tenho descoberto recentemente e tem ganhado muito o meu coração. Porque essa plataforma você vai conseguir fazer cursos de extensão. Para você que tem aí seu ensino superior e quer cursos de extensão, vem aí a plataforma muito bacana que eu estou utilizando, que é a plataforma da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, tá? Que eles vêm com cursos destinados aí para quem tem ensino superior, com uma gama infinita de cursos também muito bacanas, com professores renomados. Gosto bastante, estou gostando muito dessa plataforma. E lembrando, cursos 100% grátis, 100% online, tá, gente? Online, o que facilita a nossa vida, facilita o nosso bolso, né? E que ajuda muito. Eu tenho pesquisado, encontrei essa plataforma e gostei muito. Vou deixar aqui em cima. É para fechar com chave de ouro. Para você que está aí fazendo seu curso superior e quer entender mais sobre trabalhos acadêmicos, eles também disponibilizam cursos na área de trabalhos acadêmicos, desenvolvimento de planejamento de trabalho, de TCC. Gente, muito boa a plataforma. Eu me apaixonei pela plataforma. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa minha dica. Super interessante e super válida, tá? Muito boa aí para o nosso crescimento pessoal e profissional. Para você aí que gosta de estudar, ficar antenado aí com seus cursos, com seus cursos atualizados, com seu currículo mais amplo, tá? Essa dica desse vídeo que eu trouxe para vocês é muito especial e eu acho que você vai gostar muito. Bom, gente, se você gostou do vídeo, como eu sempre falo, não esquece, me ajuda aqui na divulgação do canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para você não perder os vídeos, tá? Deixe o seu comentário que eu tirarei as dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Dá o seu like para poder divulgar esse vídeo para todo mundo. Manda para os seus amigos, compartilha com os seus amigos. Então é isso a minha dica do vídeo de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Então, um grande beijo e até o próximo vídeo.